Música Amado meu jamei, ninguém Mas foi só provado o teu veneno Eu fiquei largado do seu Aí me transformei Já sei gostar de mim também Chorar porque eu chorei ninguém Mas chorar foi meu contra-me-me-no Pois depois do meu pranto-me-no Eu me purifiquei E agora eu já me sinto bem Em Deus nos expôs e pequeno Vem comendo a valsa, muda cor No zelo que quer o mar cheio Já ia de portão do teu Chega de mineiro a dor Vem a cruzarão da lua Vamos ver o que vem Sem a balança Que a rima brilhante continua E que a pedra da lua Vira pra mil e quatro Amado meu jamei, ninguém Mas foi só provado o teu veneno Eu fiquei largado do seu veneno Aí me transformei Já sei gostar de mim também Chorar porque eu chorei ninguém Mas chorar foi meu contra-me-no Pois depois do meu pranto-me-no Eu me purifiquei E agora eu já me sinto bem Em Deus nos expôs e pequeno Vem comendo a valsa, muda cor No zelo que quer o mar cheio Já ia de portão do teu Chega de mineiro a dor Vem a cruzarão da lua Vem comendo a 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 lua Minha boca da rua, minha boca da rua De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Com os olhos rasos d'água, ou com um sorriso na boca Com um pinto cheio de pata, você dá mágoa tão pouca Quem é boba não convenha, falou com convenção Enquanto vai sambar na fé e mulher em mim, meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu encanto, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu encanto, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar